Esse curto-circuito, como a gente está chamando, tem uma ideia de a gente tentar fazer aqui na maior cidade da América Latina um festival da maior grandeza, da menor grandeza. A ideia desse tema, da menor grandeza, tem muito a ver com os grupos independentes que trabalham no menor espaço, no espaço livre, mas também com uma arte um pouco mais verticalizada, um trabalho mais profundo, mais intenso, mas sem compromissos com patrocinadores ou com qualquer vínculo político. São espaços completamente livres que desenvolvem a sua arte da maneira mais precisa.